Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho, tá bem meninas e meninos? Também vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo para vocês começarem a me seguir lá. E também se inscreva no meu novo canal do YouTube, é abrir um canal novo. O link tá aí de baixo também para que vocês conheçam o meu outro canal, beleza? Bem gente, vim trazer notícias, né? Eu sempre trago notícias do Carlinhos Vidente, mas realmente, se eu pudesse, eu nem passava essas informações para vocês porque é de assustar realmente, né? Carlinhos Vidente falou que a epidemia não vai acabar e que o negócio vai ficar tão feio, tão feio, tão feio, meninas e meninos, que o governo vai colocar o exército na rua para controlar o povo. Meu Deus, que assustador essa história. Vamos ver o vídeo. Vou comentar para vocês uma coisa. Tá? Vou comentar para vocês uma coisa. Essa epidemia não vai embora esse final de ano. Nós não temos mais final de ano. Esse final de ano não vamos ter final de ano. Tá? Vai vir uma lei aí proibindo. Eu acredito que a justiça deve meter, deve colocar nas praias exército. Alguma coisa vem por aí muito pesado para que as pessoas evitem a viagem, praia, etc, etc. Se não quiserem que nós vamos, ó gente, nós vamos ficar pior, olha, pior do que a Venezuela, olha lá. Tô falando para vocês. Porque quando o povo é desobediente, nós somos desobedientes demais, gente. Nós somos desobedientes. Você acha que lá no São Paulo e nesse lugar aí, nesse hospital que eles estão fazendo aí, tá? Você acha que tinha necessidade disso? É só as televisões colocar e os governos tem mais pé no chão. Procurar as casas que as pessoas estão mais precisadas e necessidade. Tá? Porque tem gente aí, tem gente aí que é dona de 10, 15 casas e tá recebendo 600 reais. Tem gente aí que tem um lucro grande com algum tipo de comércio, mas não tem nada no nome dele. E tá lá recebendo o dia do governo. Então, eu vou contar uma história pra vocês, se fosse o Jorge Mineiro. Tá? Claro que eu nem tô falando mal de governo não. Nesse momento eu não tô falando de governo. Tá? Porque nesse caso ele fez certo. Mas de um lado, precisava o seguinte. Ele também não ia adivinhar quem era, que não tinha como. Mas tem gente aí, se for tirar os milhões que foi dado na mão de pessoas que não tem necessidade financeira, que não tem necessidade de precisar desse dinheiro, tá? Podia estar ligando nas casas, hoje com esse dinheiro guardado em banco. Senhora, o que que tá faltando? Colocar um pessoal da assistência social de cada estado aí naquelas casas. Que infelizmente roubar não vai deixar de ser roubado por alguns governadores, por alguns prefeitos. Então, vai ter prefeito aí comprando mansão, casa e outras coisas mais, né? E governadores. Tá? Tem uns que vai comentar até que não deu doença. E se deu, ele manteu. Ele vai falar que gastou até o cabelo da cabeça no seu estado, porque não tem que provar nada mesmo. Entendeu? Não tem que provar nada mesmo. Tá entendendo? Então, os juízes aqui, do saco roxo, que vai ter que aparecer nessas horas, pra pegar uns e outros, que já andaram pegando em várias cidades já, aumentando o valor daquilo da parede de respiração. E quando acha, ele chega sem funcionar. Igual, pra estar no Rio de Janeiro lá, eu não sei aonde foi que receberam aí, que parece que chegou 200 lá da China e nenhum funcionou. Então, são coisas que não conseguiam entender. Então, nós recebemos o resto que os Estados Unidos deixou de pegar, que não funcionou. E aí, meninas e meninos, o que vocês acharam? Meu Deus do céu, realmente é de levantar os cabelos da cabeça, né? Pra quem tem, né? Eu fico super preocupado, né? E a única coisa que eu posso fazer é pedir pra vocês, né? Fiquem em casa, se possível. Usem máscara quando saírem. Se protejam. Cuidem dos mais idosos, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema já de saúde, né? Como diabetes, problema de coração, pressão alta, né? Obesidade. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Se protejam pra que menos vidas possam realmente ser perdidas. Mas e aí, o que vocês acharam, meninas e meninos? Deixem aí nos comentários, por favor. E não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos grupos do WhatsApp que você participa, pra que o nosso canal continue crescendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.